Diretamente é Pra que se prender, isso dá problema Amor é amor, esquema é esquema Tu vê aliança, eu vejo algema Amor é amor Esquema é esquema É que o raqueiro que vive de vaquejada Só gosta da cachorrada, não presta pra dar amor Tomando dreia misturado com cachaça Derrubando boi na faixa, respeita o interior Respeita o interior Tu não encontrou na cidade, mas achou no interior Galera do interior Não encontrou na cidade, mas achou no interior Vem com o piseiro do barão, vai papá Oi, ela me chamou Tu vê aliança, eu vejo algema Amor é amor Outro me chama de bebê Vai doer Quem é gostosa, safa de novinha E quem te deu permissão pra sair? O que? Eu não tô nem aí Minha mulher Minha mulher não manda em mim Ela tá louca Viss Propôs só uma vez e já quer ser a minha dona Ela tá louca Calma aí novinha O beijo dela é bom Mas manido não se apaixona Pra que se prender? Isso dá problema Amor é amor Esquema é esquema Tu vê aliança, eu vejo algema Amor é amor Esquema é esquema Pra que se prender? Isso dá problema Amor é amor Esquema é esquema Tu vê aliança, eu vejo algema Amor é amor Esquema é esquema Que se dar é É que eu gosto de trair É que eu gosto de sentar Vem, bebê, me chama Assim que eu tô louca pra te amar É que eu gosto de trair, é que eu gosto de sentar Vem, bebê, me chama assim Só não pode se apaixonar Ei, 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 ei Tira a bota, a fivela e o chapéu pra você Ei, 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 ei Vale a gente se pega, mas só não vale se venda Hoje a gente se engana, não sai do colchão na grama Vou fingir que acredito e você mente que me ame Hoje a gente se engana, não sai do colchão na grama Vou fingir que acredito e você mente que me ame Manilvaquei! Ei, 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 ei Tira a bota, a fivela e o chapéu pra você Ei, 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 ei Vale a gente se pega, mas só não vale se venda Feliz Vitória Era pra gente dar uns beijinhos Quem mandou tu se iludir? Eu falei, eu quero tu Tu entendeu, I love you O emocionado é tu Pra que se prender? Isso dá problema, amor, é amor Esquema é esquema Tu vê aliança Eu vejo algema Amor é amor Esquema é esquema Pra que se prender? Isso dá problema, amor, é amor Esquema é esquema Tu vê aliança Eu vejo algema Amor é amor Esquema em esquema Esprender, estudar problema Amor é amor, esquema em esquema Correr aliança, eu beijo ao tema Amor é amor, esquema em esquema Pra que esprender, estudar problema Amor é amor, esquema em esquema Correr aliança, eu beijo ao tema Amor é amor, esquema em esquema